É um magnífico adivinha quem está na fata com a Vera Kolodzig. Vera, explica-me que fenómeno da natureza é este, que tu estás igual. Estou igual? Igual? Não, agora os meus dentes parecem mais pequenos, porque a minha cara está um bocadinho maior. Eu acho que estou muito parecida com o meu filho. Deixo-te à parte, claro. Sai à mãe. Ah, isto é a Carolina... Não é a Carolina? Há muitas? Apá! Deslândes? Não, qual deslândes? Aquela... Carvalho? Loureiro. Loureiro. Toma! Próxima. Oh, isto é um... Ai, está ótimo! Isto é um Pac-Man. Pois é. Eu jogava muito Pac-Man quando era minha. Por isso é que reconheceste. Por isso é que reconheci, claro. Claro, claro. Next. É um ator, deve ter mais ou menos a tua idade. Começa por P. Pedro, peraí, mas Pedro, Pedro... Pedro Teixeira? Não. Não. Pessoas têm dificuldade em adivinhar este rapaz. Eu acho que ele está igual. Está maior. Está todo encorpado. Pedro... Tem um grande abuso. Ai, como é que ele se chama? As pessoas acham que os atores se conhecem, mas os atores não se conhecem. Eles nunca se veem. Estão muito nervosos, é para a televisão. Barroso! Pedro Barroso! Claro! Disse 70% do nome. Quem são estas orelhas de abano? Quem será que são estas orelhas de abano? Nas palavras de Vera Colotti. Tudo o que eu posso dizer é que é um rapaz que está contigo na televisão. Isto é o João Rodrigo! Isto é incrível! Que amor! Essa pasta chama-se orelhas de abano, só para que sabes. Por acaso, é. Esta é uma das orelhas de abano. Estou brincando, não é? Também conhecido pelas suas orelhas e pelo seu pescar de olho. José Rodrigues dos Santos. Oh! Isto é o da rádio? O conguito? Não é conguito. É o conguito, mas não. Esse é atleta olímpico. Ah, isto é o Nelson! O Nelson Evra! Sim. Não, não, estás tudo bem. Tudo bem. Eu adoro essa. Ah, isto é Carminho. Não é Carminho? É o Diogo Margato. Não é nada. Juro, mas é uma falha honesta porque eu aceito as duas respostas como certas. Carminho e Diogo Margato. Porque a gente diz que é Carminho. Desculpa, Diogo. Esta é antiga, portanto, é alguém mais velho. Sim. Esse senhor tem o nome mais bonito do mundo. O nome mais bonito da língua portuguesa. What do you mean? Eladio Clímax. Quase! O nome mais bonito deve ser Rodrigo. Rodrigo... Rodrigo... Rodrigues de Carvalho. Está bem. Desculpem. Foi uma ótima experiência para ti. Aliás, se falei muito bem.